Na hora que a gente se aproximou do Palmeiras, se não me engano, a gente falou que se a gente ganhar, a gente passa do Palmeiras. A gente ganhou e passou do Palmeiras. Esse jogo, se a gente ganhar, a gente vai passar o Flamengo. Então, acho que sendo um passo de cada vez, a gente consegue de repente chegar no objetivo que seria o título. Acho que hoje o primeiro objetivo é chegar no Botafogo, ultrapassar o Botafogo e assim sucessivamente.